E aí TDS, lança a brava no beat, é o MC Dave, caralho Eu corto meu pescoço, mas não falo que foi ela Que a pata sentou, sentou, estourou a tcheca dela Toda patrícia é tarada, toda pátia se vergonha Na frente dos pais é santa, mas no bairro que tá pronto Senta pros traficantes, pra ganhar matéria Senta pro MC Dave, pra ganhar maconha Fode com a tropa toda, pra ganhar maconha E TDS, eu nem te falo, eu tô bolado nessa porra Tava comendo a pátia, ela fuma maconha toda Vagabunda cachorra, vagabunda cachorra Vou estourar a xereca dele, engravidar essa puta louca Vagabunda cachorra, vagabunda cachorra Vou estourar a xereca dele, engravidar essa puta louca E aí Pathy, boca de peludo Mama minha piroca, cê vai pagar todo mundo Oh Pathy, 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 Pathy Boca de peludo Mama minha piroca, cê vai pagar todo mundo Eu corto meu pescoço, mas não falo que foi ela que a Pathy sentou, sentou Estourou a xereca dele, toda patrícia é tarada Toda pátia se envergonha, na frente dos pais é santa Mas no bairro que dá prova Senta pros traficantes, pra ganhar a vida Senta pro MC Dave, pra ganhar maconha Pode ir com a tropa toda, pra ganhar a vida EDS eu nem te falo, eu tô bolado nessa porra Tava comendo a pátia, ela fuma maconha toda Vagabunda cachorro, vagabunda cachorro Vou estourar a xereca dele, engravidar essa puta louca Vagabunda cachorro, vagabunda cachorro Vou estourar a xereca dele, engravidar essa puta louca E aí Pathy, boca de peludo Mama minha piroca, cê vai pagar todo mundo Pathy, 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 Pathy Boca de peludo Mama minha piroca, cê vai pagar todo mundo 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 Mama minha piroca, cê vai pagar todo mundo